E aí, cara, compra dois absorvetos, uma carninha de boi pra sua mulher, né? Você não dá só pra comprar carne, não tem carna, compra duas garrafas d'água, não tá com cedo, hein? Vamos ver, 50,50, não dá, não dá, 2 reais, vai ter 5. Você acha que é mentira, hein, Renato? Espera, mas a gente não tamo em casa ainda. Tá, não sei nem, então. Não, eu sei, eu tô fazendo como se desse... Apagou até o aluguel. Passando em... passando um dia em algum caso. Não tamo sonhando. Ah, você tá sonhando, não queria que fosse a nossa vida, não, de toda pobreza. Não é não. Não tem nada, mas não sonho com a fartura. É, calma, não dá, não tem. Não tem nada, minha loja. Não é não. Não é não. Acaba full bar, meu cozinho. Vai, vai. Não tem nada, minha... Uma falência, já era o que? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Qual é o que é isso aqui? Qual é o que eu acho? Tem várias cores de geladeira, sendo que nem tem. O cara comprou umas fritas. 70. Vou dar esse um centavo a você, vai. Tem nadinho. 10. 70 e 6. 1,6, 52. 1,4, 2, 1. Tá, não tá ouvindo, não. Não, ela comprou três pacotes de absorvente. Por aqui, a exploração, o fluxo dela é alto, não. Fora o fluxo, é alto, não. É fluxo, o que chama, como é que chama? O quê? Quando a mulher é o sangramento, é o quê? É fluxo, não é? É fluxo, não é. Vou jurar, garoto, não. É pra dar pra trocar dinheiro por energia. Mas se quer amor, Ela comprou um absorventezinho, caramba. Mas não. Eu sei que tem um Negão empresário, o Negão comprou foi seta absorvente, não, tá porra, setenta é um centavo o Negão, o Negão é pico, o Negão é bravo, pega esse fregão aqui Não quero mais tampir de nada, a minha brilha chata, errada, encontrei a melhor saída Não quero mais tampir de nada Você vai quebrar minha perna por aí, cara? Não vai mais para lá, você agora está toda vez assim Vou pegar o meu espaço todo e dá. Deixa, deixa. Ontem tava com um pedaço de cana. Que mentira, Renata. Dois absorventos, dois litros de café. Ai, dá o meu braço, cara, né? Um tamborzinho, não. Acabei de comprar um pote de café. Ah, bom. Vou ver a comida. Só que nessa mulher comprou três batatas fritas. É rica. Não dá quase centavo aí com este barro agora. Faltado de comer batata frita. Também. Porque é um anel de cebola, não diz, eu acho. Hum, acho melhor. Acho melhor. Hum, é grato. Não é grato você. Amor, é só porque ela tem mau gosto. Eu tô obrigada a ter. Não, meu filho. Mas você tem mau gosto mesmo. Você que tem? Mas é pelo namorado. Não é igual, não. O Cão dos Inferno, não é? Não gostei, não. Mas já foi mesmo. Não, não. Acabou. Um pequeno negócio. Ah, só comprou, né? Porque não dá. Espera não chegar. Comprou mais também, viu? Muito coisa. Comprou mais caras? Comprou mais caras? Comprou mais caras? Comprou mais caras? Comprou mais caras. Comprou mais caras? 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 Eu acelerei a compra para vir um abacate, você queira primeiro as coisas não, eu acho que tem uma energia toda nessa mocha Comprar um queijo, você vai pegar, não entendi nada da minha loja, posso nem julgar os caras que não estão comprando nada É melhor assistir o anúncio para comprar ou fazer o demo Clássica de card Começa a chover É o Nordeste mais fraco Não sei como essa tampa Olha, tem muitas vezes e ainda é Não, chega do céu lá Não sei o que não Lá no mercado Isso aqui é o que? Onde é que fica isso? É o frango Eu acho que está bem errado Acho que mais 11 pau Aqui no D2 11 reais O frango barato O frango barato O frango aqui é quase 20 pau Comprar um frango de 21 reais, primeiro meu couro Literalmente Literalmente não, o que é isso? O frango barato O frango barato Esse carro não chegou, 4 minutos Vem dar nada esse diabo da Saga e compram Se eu comprar, sai Se eu andar com esse boneco, eu chegar e comprar mais ligeiro 30 31 real 30 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 E tem umas 40 conto? Não. Não sei o que dá. Ah, pronto. Comprar o modelo.